Indiana Jones e a Relíquia do Destino chega aos cinemas na próxima semana Eu já assisti e essas são as minhas primeiras impressões sobre ele O longa traz de volta aquela vibe gostosa dos filmes de aventura dos anos 80 Abraçando a fantasia, abraçando uma ação mais caricata Inclusive temos vários personagens novos nesse filme Com peso na história, com importância Mas de forma nenhuma eles ofuscam o brilho de Harrison Ford Que veste o manto de Indiana Jones novamente A nostalgia é muito forte, o filme aquece o nosso coração Quando toca a música tema do John Williams então, meu Deus Por mais que não seja um filme perfeito, a Relíquia do Destino é muito bom, é muito divertido Vale a pena ser visto no cinema Mas e você, tá ansioso? Me conta aqui nos comentários Curte o vídeo e começa a me seguir E aí E aí E aí